Aham, de cá, a Dança Escobar, DG no beat, eles exaltam Armas, drogas, joias, armas, drogas, eu exalto o rei da trindade Eles exaltam armas, eles exaltam drogas É chuva de notas, eu exalto o rei da glória Minha coroa da vida, cravejada cheia de joias Brilha, brilha minha vitória, eu te louvo o rei da glória Não me importa, eu te louvo, tá guardado o meu tesouro Minha casinha, então reina andando em rua de ouro Tá guardado minha morada, breve é sua chegada Onde não haverá mais dor, lágrimas serão enxugadas O que era, o que tá de fim, nunca desistiu de mim Preço, sangue, carmesim, não importa como está Simplesmente, vinde a mim Simplesmente, vinde a mim Santo, todos cantam santo Todo poderoso, o teu nome é santo Eles exaltam armas, eles exaltam drogas É chuva de notas, eu exalto o rei da glória Minha coroa da vida, cravejada cheia de joias Brilha, brilha minha vitória, eu te louvo o rei da glória Tudo que tem frio, louve, tá difícil, louve, não importa Louve, que o senhor ouve Pode tirar minha voz, cantarei com coração Em cada batimento, nota de adoração Tu és senhor, digno de receber Glória, honra e todo poder Santo, todos cantam santo Todo poderoso, o teu nome é santo Eles exaltam armas, eles exaltam drogas É chuva de notas, eu exalto o rei da glória Minha coroa da vida, cravejada cheia de joias Brilha, brilha minha vitória, eu te louvo o rei da glória Rap santo, todos cantam santo Todo poderoso, o teu nome é santo Eles exaltam armas, eles exaltam drogas É chuva de notas, eu exalto o rei da glória Minha coroa da vida, eu te louvo o rei da glória